Tiramos um dia para visitar o T-Rex Park aqui no Via Brasil e logo de início ficamos impressionados com a beleza e a perfeição dos modelos. Olha esse terópode que coisa linda, nesse momento eu já estava no interior do parque, não vi que tinham as plaquinhas identificando a espécie de cada dinossauro, mas ao fundo tem outro gigante lá com a cauda pulando por cima do muro do parque, daqui a pouco vocês vão ver ele, ele é incrível. A carinha do T-Rex ali na frente, o queridinho do parque, o ambiente silencioso, frio, meio escuro, é muito legal lá dentro. Não tem como interagir com os prospectos, não tem como tocar, é só para ver e tirar foto, mas vale muito a pena a experiência. Agora eu estou perto de um sauropode e reparem que ele se mexe, olha o pescoço, que interessante, olha o T-Rex de novo. Meu filho não quis passar pelo Dilophosaurus, para você ter uma noção como os dinossauros são realistas. Mas também era o mínimo, olha o tamanho desse bicho, a aba ao redor do pescoço se movia, muito semelhante com aquela cena do primeiro filme. Agora passamos por um dos dinossauros que eu mais gosto, o Triceratops, ou melhor, o Torossauro. Na verdade eu reparei que esse dinossauro só tem um chifre, como um unicórnio. Se você souber que espécie é essa, se for diferente, comenta aqui. Agora olha esse jipe destruído por Velociraptors, que cena incrível. Para quem chegou agora, a gente está no T-Rex Park, no Shopping Guadalupe, E essa área aqui dos Velociraptors, fica cheia. E eu tenho para mim que depois do T-Rex, o Velociraptor é o dinossauro mais popular entre as crianças. E aí moleque, eu vou te bater até te virar do avesso. E chegamos no cercado do Spinosauro, o maior carnívoro em comprimento. Se eu fosse dar uma nota seria 10, porque está perfeito. Ele está protegendo um ovo aí, e é emocionante olhar para ele, é como se fosse um crocodilo com pernas. Olha o detalhe, o focinho comprido, a barbatana, tudo perfeito. E essas são as placas de identificação que eu disse para vocês. Fala o que está escrito para a gente. 16 toneladas, 5,89 metros. 13 metros, a mordida mais forte. Aí estamos falando do T-Rex, é claro, a mordida mais forte segundo o parque. Eles não conhecem a pulosauro. Essa é a segunda escultura do T-Rex. O crânio bem perto das pessoas, como se ele estivesse invadindo uma caverna. Essa área aqui, em particular, até quem é adulto se arrepia. Esse está com raiva, hein, ó. Esse é um dinossauro de 1,80 de altura, que na minha opinião assusta até mais que os grandalhões. 150 quilos, 1,73 de altura, corre bem rápido. Eu não sei vocês, mas se eu encontro um Velociraptor, eu ia ficar com mais medo do que se eu encontrasse um T-Rex. Eu acho mais fácil se esconder do T-Rex. Comenta aqui qual a sua opinião. Até esse som de vaca emocionante é desse dinossauro aí, ó. Ele realmente tem o tamanho de uma vaca e um detalhe interessante que fizeram com o olhar dele. Parece que ele está te desafiando. Eu tenho pra mim que esses dinossauros eram muito agressivos. É só comparar com o búfalo africano hoje, como é violento por viver com os leões. Mais uma visão aí do Dilofossauro por trás agora, no auge dos seus 4 metros. Esse é um dos dinossauros que com certeza roubam a atenção no T-Rex Park. E ele fica bem na entrada. No primeiro corredor, você vai passar por ele já de início. Vê o nome dele? Qual o nome dele, Felipe? É o Kikoto. Vai onde? Acreditam que essa aba no pescoço é fictícia, mas independente do que seja, que coisa linda. Lembrando que estamos num parque. Então tem muita coisa legal, como essa lagarta pré-histórica aí. Olha aí, mano. E aí Se inscreva no canal. A gente também andou no Kabum e essa piscina de bolinha gigante e cansativa. De passear em um micro-ônibus abandonado, ao conhecer o pterossauro, o que não faltou foi animação. A gente também conheceu o Albertossauro, Carnotauro, Argentinossauro. Então, para quem gosta de dinossauros, esse é um dos melhores passeios da atualidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho